A gente não há diferença nenhuma, ambos são iguais, ó, agora aonde você vê a diferença? Vamos lá, meu Daniel, esse é o joio. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruta nenhuma, só palha. Ele não tem fruta, só palha, só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó, aí, ó, o alimento nosso aqui, ó. É que o trigo, ele deu fruto, o joio não. A paz. O joio não dá semente, o trigo dá, que alimenta as pessoas. O senhor Jesus, ele contou essa parábola aqui, trigo é algo bastante cultivado ali em Israel, ou seja, o seu público entendia muito bem o que ele estava dizendo, como agora há pouco nós vimos aí, esse vídeo, como ele nos explica a diferença, né? O joio, ele, a aparência dele é igual do trigo, só que o joio não dá semente, né? É vazio. Já o joio é vazio, o trigo é, tem semente. Então, quando o senhor Jesus fala isso aqui, as pessoas que estavam ouvindo entendiam perfeitamente o que ele estava afirmando a partir daquela imagem que ele faz da plantação, da colheita, do trigo e do joio. Ele diz aqui que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, veja que há uma boa semente e há uma má semente. Há um homem que plantou uma boa semente, que é naturalmente a do trigo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Um homem bom vem e semeia a boa semente, ele é dono do campo. Enquanto aqui os homens que deveriam vigiar dormiam, ou seja, eles não cuidaram devidamente daquele campo, veio o inimigo dele e semeou no meio ali do trigo, o joio, para prejudicar aquela plantação. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Veja que ele fala aqui do trigo produzindo fruto, que é o que o nosso vídeo mostrou. E aí também cresceu o joio junto. Então, vindo os servos do dono da casa, eles disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Os seus servos ali, daquele senhor, aquele dono da fazenda, sabiam que foi semeado boa semente. Mas de onde que vinha o joio, que cresceu junto com o trigo? E aí, então, o verso 27 diz, então, vindo os servos do dono da casa, eles disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Verso 28. Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Então, aqui, o dono da fazenda sabia que quem fez aquilo era o seu inimigo, que havia lançado a semente do joio. E a pergunta dos servos é se o senhor daquela terra queria que eles arrancassem junto ali, arrancassem o joio. E a resposta do dono da terra é que se eles fizessem isso, arrancaria também o trigo junto, não arrancaria só o joio, tá ali junto, são muito semelhantes, então não era o momento de fazer isso. Deixai-o crescer junto até a colheita. Então, deixa eles crescerem junto, vão conviver juntos, até no tempo da colheita. E direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. Então, veja, o trigo, ele vai ser discernido na colheita. Por quê? Porque ele tem sementes, ele tem fruto. Já o joio não. E aí ele diz que vai pegar o joio e vai separar e jogar no fogo e o trigo vai ser jogado no celeiro. O que o senhor Jesus está mostrando aqui é a realidade da igreja, do seu povo, aqueles que pertencem ao seu reino. Os verdadeiros crentes que estão na igreja receberam a boa semente do evangelho, receberam o evangelho do reino. E esse evangelho cresce dentro deles. E eles dão bons frutos de obediência ao senhor. A palavra de Deus foi semeada em seus corações pela pregação da palavra, a boa semente do evangelho. No entanto, no meio da igreja há também o joio, que são os falsos crentes e também os falsos pastores. Quem é que semeou falsos crentes e falsos pastores no meio da igreja? O inimigo, o diabo. Os falsos pastores, principalmente os falsos pastores, eles são instrumentos de satanás para desviar os crentes ou para trazer prejuízos à igreja. E junto com ele, outras pessoas também o seguem. E esses que seguem os falsos pregadores são aqueles que também são e são caracterizados por serem joio no meio do trigo. Isso significa que nas igrejas existem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Pessoas que realmente pertencem ao reino dos céus e pessoas que não pertencem ao reino dos céus e que estão ali, muitas delas, para realmente causar problemas à igreja, desviar a doutrina e semear discórdia entre os crentes. Não é incomum, você deve já ter vivenciado isso ou ouvido histórias de igrejas que eram sérias, igrejas bíblicas, igrejas que estavam crescendo numericamente, crescendo espiritualmente, crescendo em todas as áreas. E aí, de repente, entrou lá um grupo de pessoas, alguns membros, que aparentemente eram convertidos, pessoas que amavam o reino, pessoas que realmente demonstravam ter muitos dons para servir à igreja. E aí, em um determinado momento, essas pessoas começaram a desviar a doutrina da igreja, que era bíblica, começaram a ensinar coisas contrárias à palavra, começaram a criar divisões na igreja, contendas, e aí elas pegam e dividem a igreja ou fazem com que toda a igreja praticamente se volte contra o Senhor, contra a sua palavra, e os verdadeiros crentes é que têm que se retirar daquela igreja. Ao longo da história da igreja, nós vemos vários e vários e vários casos, assim, de hereges dentro dela, contaminando a igreja. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, fala que quando ele vier, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, não expulsamos demônios, não falamos em outras línguas, não fizemos milagres e tal, e ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estes que ele fala são os lobos disfarçados de ovelhas no meio da igreja. Eles vão dizer que pertencem ao Senhor, e eles estão no meio da igreja, eles estão no meio do povo de Deus, é o joio. E quem que plantou esse joio no meio do trigo? O diabo, o inimigo, são os mercenários que pertencem a Satanás, são os pastores de Satanás. O apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, ele fala pra Timóteo pregar a palavra, queiram as pessoas ouvir ou não da igreja, porque ele seria julgado por Deus, por conta da sua fidelidade, então ele deveria pregar sempre com essa mente, com essa consciência de fidelidade ao Senhor, e haveria um tempo em que as pessoas não iriam mais querer ouvir a sã doutrina, mas iriam cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Estas pessoas que não vão querer ouvir a sã doutrina que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4, e que vão buscar mestres segundo as suas próprias cobiças, seus próprios desejos pecaminosos, são aqueles que estão no meio da igreja, é o joio. É o joio que vai buscar joio, que vai buscar falsos pregadores. E assim, nós temos vários e vários textos do Novo Testamento, principalmente do Antigo também, mas principalmente do Novo, mostrando exatamente a atuação deste joio, principalmente através da liderança de falsos pastores. Lá em Tito, Paulo diz, em capítulo 1, verso 10, que os presbíteros apegados à palavra fiel, ele fala isso no verso 9, devem ser firmes e devem fazer calar os falsos pregadores que estavam no meio da igreja. Ou seja, o verdadeiro pastor é aquele que prega a palavra, que ajunta o povo de Deus e espanta os lobos. Se você observar na própria parábola, diz que os servos daquele senhor, daquela fazenda que tinha a plantação de trigo, eles estavam dormindo quando o inimigo foi lá e semeou o joio. Eu entendo que o que Jesus quer mostrar aqui é que os líderes bíblicos, os pastores fiéis, eles devem, assim como os apóstolos e depois os pastores, devem ser vigilantes com relação ao rebanho de Deus, a essa plantação que é a igreja de trigo, para que falsos pregadores não semeem joio no meio da igreja, que não venham o inimigo lançar sementes de joio no meio da igreja. Então, os pastores não só são responsáveis, os verdadeiros pastores, a ensinar corretamente a igreja, mas também eles devem estar atentos aos ataques dos falsos pregadores, que são lobos disfarçados de ovelhas. Agora, o que é interessante também na parábola é que Jesus mostra que esse dono da terra que é o próprio Deus aqui, representado na parábola, que é o próprio Cristo, ele é aquele que diz que não é para arrancar o joio ainda antes do juízo, antes da ceifa. Por quê? Porque poderia arrancar junto. Então, quer dizer que o joio, grande parte desse joio vai crescer junto com o trigo na igreja. A igreja sempre terá joio e trigo, trigo e joio. Às vezes mais trigo, às vezes mais joio. Isso depende muito da fidelidade de cada igreja. E muitos que aparentemente são crentes, que parecem ser trigo, só serão revelados como joio no dia da ceifa, no dia da separação, no dia do juízo final, como aqui vocês viram no vídeo, quando ele estrega lá e fica a semente do trigo. E aí do joio é só folha. Quando o Senhor Jesus voltar, então ele vai revelar publicamente os falsos pregadores e os falsos crentes. É o que ele disse lá em Mateus 7, quando ele fala, nunca vos conheci. E disse explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Quando ele voltar, aquilo que é escondido, aquilo que é mascarado, aquilo que é fingido, aquilo que é disfarçado pelos falsos pregadores, será escancarado pelo Senhor Jesus. A mesma coisa, e eu quero citar aqui de forma paralela aqui pra você, o texto do apóstolo Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, olha o que ele diz aqui a partir do verso 1º, 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja, o apóstolo Pedro diz que assim como no Antigo Testamento se levantaram falsos profetas, no meio da igreja, no meio da plantação de trigo, vai se levantar falsos pregadores, vai se levantar joio, usando aqui a linguagem da parábola, e esses falsos pregadores, que é o joio, vão introduzir de forma dissimulada na igreja heresias destruidoras. E essas heresias destruidoras é para corromper a igreja. E aí o apóstolo Pedro diz que o que moverá esses homens a dissimuladamente introduzir heresias destruidoras é avareza, fará comércio de vós. Olha como é interessante. Ele está falando aqui de líderes que vão fazer do povo comércio, exploração comercial, algo muito parecido com o que nós temos vivido em grande parte das igrejas com falsos pregadores, só falam em dinheiro, só querem explorar as pessoas, que difamam o nome do Senhor Jesus, escandalizam o evangelho por causa que vivem em função de explorar com falsas promessas para as pessoas, dizendo a elas que elas, aqui diz com palavras fictícias, com falsas promessas para essas pessoas. Então, o que nós vemos nesse texto aqui, meus irmãos, é que esses falsos pregadores, eles estão na verdade sendo instrumentos de Satanás para poder enganar as pessoas. Mas o Pedro diz que o juiz está lavrado a longo tempo e não tarda, e a sua destruição não dorme. Isso quer dizer que esses falsos crentes, esses falsos pastores, já está guardado para eles o juízo de Deus. No dia em que Cristo voltar, como diz lá na parábola que eu estou meditando com vocês, em Mateus capítulo 13, quando o Senhor voltar e mandar colher e separar o joio do trigo, o joio será lançado no fogo, que é o inferno aqui, e o trigo será colocado no celeiro, que é Novos Céus e Nova Terra. A pergunta é, meu irmão e irmã, você é joio ou você é trigo? Você é da semente ou você é só palha? O que você é? Talvez você esteja enganando a todos ao seu redor, demonstrando um cristianismo falso, com máscara, com hipocrisia, como se de fato fosse crente. E as pessoas estão vendo você e achando que você é crente, mas você não é. Se você não é, ainda é tempo de se arrepender dos seus pecados, e você pode ser transformado de joio para trigo. E o Espírito Santo pode transformar você. Mas se você continuar nesse caminho, o seu destino é a perdição. O seu destino é a eternidade de juízo de Deus, que é o inferno. É duro isso, mas é o que Jesus fala, e é o que a Bíblia fala. Se você é trigo, você foi semeado em você a boa semente do Evangelho, que está crescendo em você, que domina você, que move você. E você deve estar atento àqueles que se disfarçam de crentes no meio da igreja, que causam contendas, que fazem fofoca, falsos pregadores que distorcem a palavra, que fazem comércio do povo. Se afaste destes, porque estes não pertencem ao reino dos céus. Então, eu gostaria de deixar esta mensagem com você, para a sua edificação. E eu vou passar mais uma vez aqui o vídeo para finalizar a minha mensagem. Porque esse vídeo, de fato, ele exemplifica demais o que eu estou aqui falando da parábola para você entender o que é o joio e o que é o trigo. Vamos lá? Vou colocar aqui para você. Esse é o trigo. Olhando, aparentemente, não há diferença nenhuma. Ambos são iguais. Agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, meu Dini. Esse é o joio. O joio, ele não tem nenhuma semente. Não tem fruta nenhuma. Só paia. Ele não tem fruta, só paia. Agora o trigo. Onde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo, ele deu fruto, o joio não. Rapaz, dá uma pregada. Aplaudi de pé, hein? É isso aí, meus irmãos. Que você possa pensar sobre isso. Que frutos você tem dado para o Senhor? Você é joio ou você é trigo? Você tem sido enganado pelo joio, semeado pelo inimigo? E como você pode saber se é joio ou trigo aqueles que têm ensinado na sua igreja? Examinando as escrituras. E vendo se o que eles ensinam está ou não de acordo com a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação. Não deixe de se inscrever no canal, no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar aí no Instagram, também no Facebook. E em outras oportunidades aí eu vou fazer de vez em quando uma devocional aí com você, uma meditação, para a gente poder ver o que a palavra de Deus nos ensina. Aqueles que estão no YouTube sabem o canal do IBGE tem mais de mil vídeos de vários assuntos aí, de várias pessoas, não só eu falando, mas teólogos aí, reformados, pregando a palavra, para te ensinar e te ajudar a crescer cada vez mais em graça e em conhecimento. Então, se inscreva aí no IBGE aí, para que você possa receber esses vídeos. Inclusive, eu estou aí criando o Clube do Livro, que é uma resenha teológica de livros que eu tenho lido e feita a análise teológica desses livros, uma resenha, algo novo. E se você quiser participar, você fica atento aí no canal do YouTube, que eu vou sempre postar alguma coisa aí sobre esse assunto. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.